Por um momento esquece o que pensas saber sobre o mundo e vê para o lado infinito as cores que nascem outra vez eu sei iluminas o céu com um sorris mas eu não sei pescar ensinas-me e eu ensino-te o canto dos pássaros se obedeces à lua nos teus olhos redondos uma manhã de sol persiste que acorda nos campos sem flor mostra um futuro onde eu não me importo viver onde se descobrem os deuses e todos os mitos um lugar por onde se regressa por baixo de estrelas à beira do mar ser feliz é uma viagem por onde o tempo não passa e por onde se encontra